Maurício, é o Hall, levanta. Escuta, cara, eu não sei o que estava acontecendo com você ontem à noite. Primeiro você não queria dançar com aquelas gatas lá no bar. E depois quando fomos pro iHop, as gatas ficaram animadas e você desapareceu. Sabe? Olha, eu te ligo depois, tá vindo um avião. Vai fazer um paraquedas? O que disse? São um pouco grandes, não são? Ah, entendi. Você rasgou a vela do seu veleiro, não é? Ah, desculpe, eu só... Me pareceu muito engraçado alguém como você segurando umas calcinhas de velha. Alguém como eu. É, alguém então informa. Olha aqui, não tem graça. Senhorita, por favor, me desculpe, eu não queria lhe ofender. Aí, seu bobão, por que você não cala a boca e me deixa em paz? Opa, opa, tudo de novo, tudo bem. Foi muita idiotice minha. Você deve estar comprando pra alguma amiga sua e eu acabei te insultando. Olha, qualquer que seja a razão por que você está pegando isso, eu queria que soubesse que eu não queria te irritar, eu queria te conhecer. E às vezes eu sou um pouco indelicado. Deixa eu te ajudar. Com licença, senhorita, está tudo bem? Com licença, senhorita, está tudo bem?